Em Ipatinga, um idoso de 71 anos ficou ferido depois de ser atropelado no bairro Cananzinho. Aí. Não, atropelamento é Vale do Aço. É. Segundo as informações, a vítima foi atingida por um carro que trafegava na rotatória nas proximidades da praça principal da localidade. Aí. É, Gisele, você vai contar detalhes e infelizmente eu tenho que te falar. Outro atropelamento aí, né, Gisele? Pois é, Nico, mais uma vez, o trânsito fazendo vítimas aqui em Ipatinga. Neste caso aí, este acidente de trânsito foi no bairro Cananzinho. De acordo com o motorista, ele se preparava para fazer ali uma manobra em uma rotatória, né, para entrar na rotatória, quando o idoso de 71 anos atravessou repentinamente. O motorista disse ainda que tentou desviar para não, né, evitar ali o acidente, mas não foi possível, o idoso acabou sendo atingido, ele foi socorrido pelo próprio motorista que ficou ali até a chegada do SAMU, que levou o idoso para o hospital Márcio Cunha, onde ele permaneceu internado. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o veículo foi liberado com o condutor que estava com toda a documentação em dia. Agora, Nico, as informações também de testemunhas reforçam aí o relato do condutor, né, de que ele teria tentado desviar, mas que infelizmente não deu tempo. Volto com você. É preocupante, né, Gisele? Você fala de vários atropelamentos aí, né, envolvendo idosos, né, que é uma coisa bem séria aí, né. É, vale ter um recado até para a família, né, não deixar a pessoa circular sozinha, né. É.